O último adeus ao considerado pai da democracia moçambicana, Afonso de Acama. Familiares, membros e a população do regulado lutaram a residência oficial do Regulo Mangunde, pai de Afonso de Acama, apesar do Regulo Mangunde devido à crise de saúde, não pôde prestar o último adeus ao seu filho, Benjamim Matsangaiz, em representação da família André Matadir Matsangaiz, enalteceu o papel de Afonso de Acama e de André Matsangaiz e encorajou os jovens a seguirem os seus ideais. A união, que nós tivemos o privilégio de compartilhar momentos únicos, mas únicos mesmo, para a democratização, para a tentativa de democratização deste país. Oh irmão, o que será de nós sem você e sem os seus bons ofícios? Porque o seu desaparecimento físico constituiu em nós uma perca imensurável, e que não existem outras palavras. Mas naturalmente esperamos que a nova liderança, que será eleita, continue com os ideais dos dois líderes, de Acama e Matsangaiz, em levar avante o projeto de democratização do país. E porque Afonso de Acama é filho de um regulo, estes se fizeram presente para prestar homenagem ao líder da RENAM e pediram que o diálogo já iniciado pelo Felipe Nunes e de Acama fosse fortúnio. A partir do momento que o pai da democracia calou-se definitivamente, esvaziou os nossos corações, e demais moçambicanos. Isto porque jamais veremos aquela firmeza nas suas locuções quando se dirigiam aos moçambicanos, querendo incutir e fazer valer tudo o que achava de razões para o benefício do povo moçambicano, em especial a paz. Regulos reconhecem claramente o papel desempenhado por pai de Acama, tanto que deixa o reconhecimento dos regulados a todos os níveis da sociedade moçambicana, que também está sendo bem tratado pelo governo, em conformidade com a diretiva do Ministério Estatal. O corpo do líder de maior partido da oposição, Afonso de Acama, foi depositado no cemitério familiar, antecedido pela cerimônia de entrega de bandeira nacional, acompanhado pela guarda de honra e testemunhada por milhares de populações provenientes de diversos cantos do país.